Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar instalando o Sublime Text 3 para a gente poder estar programando aí em JavaScript. Beleza? Vamos fazer os nossos testes aí. É só digitar Sublime aqui no Google. A gente vem para a página inicial. Vou clicar direto aqui no download, que eu já fiz um teste. Vamos escolher o nosso sistema operacional. Vou escolher aqui o Windows 64, que é a minha versão. Está ali. A gente vai precisar do Node.js. É só digitar aqui no Google também. Vamos para o site oficial. Colocar em download direto. A primeira versão Windows Installer é a sugerida. Tem outras versões dependendo do seu sistema. 32, 64. Vou pegar a sugerida ali. O nosso exemplo. Belezinha? Estão os dois arquivos que a gente precisa. Vamos precisar ir lá. Next. Eu vou selecionar esse automático aqui. E é só isso. Belezinha? Bacaninha. O Node.js já está instalado. Abriu esse console aqui. O pessoal quiser dar uma lida. A gente, como bom brasileiro, não olha o manual de instruções. Depois fica reclamando, né? Vamos agora instalar o Sublime. já está baixado ali, né? Sublime Text. Beleza. Diretório aqui não importa. Vamos avançar. Avançar. E instalar. Bacana. Simples. Agora a gente abre ele aqui. Esqueci de pôr um atalho. Beleza. Ó, logo de cara já pediu para a gente atualizar, né? Tem uma nova versão. Eu vou instalar. Vou baixar ela. Belezinha. Eita, não tinha baixado. Era só um instalador. Mas tudo bem. Vamos continuar. Download. Download das atualizações. Acho que a que eu tinha já era a última. Ele só está atualizando. Bacana. Tela de boas-vindas. Vou fechar aqui. Esse é o painel do nosso Sublime. Eu escolhi ele, porque eu acho ele bem bonito. É um trabalho para entender como funciona. Aqui tem todas as ferramentas, botões aí, né? Depois a gente dá uma pesquisada nisso. Preferências. Help. Bacana. Vamos aqui em Tools. Em Construir Sistema. A gente verifica que não tem JavaScript aqui. Justo que a gente vai usar. Então, vamos instalar ele. Vamos aqui em Preferências. Browse Package. E ele vai dar o endereço da pastinha dos pacotes. A gente abre aqui a pasta Use. Ela está vazia, né? Nós vamos colocar o nosso script aqui. Vamos aqui em Tools. Construir Sistema. Vamos lá embaixo em Construir Novo Sistema. E ele vai gerar para a gente esse script padrão. Vamos apagar ele. Vamos escrever direto. O primeiro código aqui é CMD. Ele vai chamar o CMD. É o comando do Windows. Aqui a gente vai pôr o endereço do Node. Node.js. Vamos lá onde a gente instalou. Em Arquivos de Programa. E agora é 64, né? Lá embaixo, Node.js. E está aqui o nosso .exe. Nosso executável. A gente vai pegar o endereço dando um clique aqui. Copiando. E é isso. Aqui a gente cola o nosso endereço. Vamos colocar o nome do executável, que é Node.js. E se você não colocar duas barras, como é CMD, ele vai entender que é um comando barra N. Nesse caso aqui. Barra N, barra P, etc. Para cancelar isso, a gente coloca duas barras. A gente já aprendeu isso com AutoIt, né? E em C também. Duas barras para todos. Belezinha. Aqui eu coloco uma vírgula e $file. Belezinha. Entre aspas ali. Vírgula. Aqui embaixo nós vamos colocar uns comandos para facilitar. Vai ser o selector, dois pontos e source.js. Para que isso? Esse comando, quando você colocar automático, você não vai precisar ficar escolhendo o sistema. Ele vai saber que o arquivo .js é um arquivo que vai ser aberto no Java. Belezinha? Feito isso, a gente vai salvar. A gente vem aqui em File. Eu vou escolher aqui salvar como. E por isso que eu abri a primeira vez o documento ali no User, né? Ele já vem direto nele. Como ele está em AppData, é difícil chegar ali. Como a gente já estava, vamos salvar como no JavaScript. Ponto. E aqui a gente vai colocar a extensão. A extensão é sublime-build. B, U, I, L, T. Belezinha? Tem que estar aqui, ó. All Files. E é só salvar. Beleza, está salvo. Pode fechar. Vamos voltar ali em Preferências para ver se está tudo certo. Está ali o nosso script. De tipo Sublime Build. Está aí o script. Joia. Ok. Se estiver tudo certo, quando eu vir aqui em Build System, vai estar incluído ali o nosso JavaScript. Joia. Simples, simples, né? Beleza. Agora a gente pode utilizar o Java. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui o console.lock. Eu escrevo meu texto aqui. Olá, mundo. Olá, pessoal. Ponto e vírgula. E bacana. Só que eu preciso salvar esse arquivo, né? Vamos aqui em Salvar. Ou Salvar Como. Só escolhe aí. Vamos voltar ali na área de trabalho. Vou criar uma pastinha para ficar organizado. Dar um nome qualquer. Vou chamar aqui de TestJS. E dentro dela a gente vai salvar o nosso arquivo. Tem que dar um nome também. Hello. E está salvo. Se eu não colocar a extensão, o nosso código não fica colorido. Mas funciona. Olha lá. Olá, pessoal. A carinha já está funcionando aí o nosso Java. Script. Para executar, eu posso vir em Build. Ou pressionar Ctrl mais B. Foi o que eu fiz. Belezinha. Vamos salvar direito agora. Vire em Salvar Como. Mesmo nome. Se eu clicar aqui. Hello. E agora eu ponho um ponto JS. Agora ele sabe que é uma extensão. E deixa colorido o nosso código. Eu vou mudar o texto aqui para a gente ver a diferença. Vou colocar Vamos Programar. Uma vírgula, né? Vamos executar pelo Build. E joia, joia. Bacana. Nosso primeiro programa aí. Segundo, na verdade, né? E é isso. Logo, logo a gente vai fazer mais coisinhas aí. Joguinhos. Utilizando o Sublime. Ok? E HTML. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.